O bom de você comprar um conjunto estofado aqui na Casa dos Estofados é que eles são especialistas em sofá. Tem mais de 50 modelos pra você escolher. Tem até conjunto, uma pronta entrega, gente. Tem tecido variado, tecido importado, couro. Aqui o cliente ele encontra preço e qualidade. A preço pra não perder de vista mesmo, né? É um couro totalmente lavável, hidratado de fábrica, não racha, não resseca e não propaga chamas. Ótimo, a gente vai passar um exemplo de preço. Esse conjunto que tá aparecendo aí no seu vídeo é o modelo Bison, tá saindo quanto? 7 pagamentos de 425 reais em várias opções de cores também. Perfeito, hein? Agora vamos lá pra frente. E na promoção estamos dando um kit de limpeza pra deixar o seu couro cada vez mais bonito. E fora da promoção você escolhe uma poltrona ou um puff no tamanho? 50 por 50. Gostou? É só vir pra cá e buscar seu presente. Olha esse conjunto aí que lindo, gente, bem moderno. O pezinho pode ser embuia, marfim ou aço cromado. Tá saindo quanto? 7 pagamentos de 280 reais naquelas 6 opções de cores. Muito bonito esse conjunto. E a qualidade da casa dos estofados? E o cliente monta a sala dele, Cláudia. Ele tem opções pra estar vendo também em tapetes, mesinhas de centro, lateral, quadros. Ele sai com a casa dele maravilhosa. E esse conjunto, hein, Ingrid? Ele tá saindo em 7 pagamentos de 355 reais naquelas opções de cores que vocês estão vendo. Bom, a loja é especialista, claro que eles têm de tudo e claro que vão te agradar. É só vir e conferir. De segunda a sábado, das 9 às 8, domingo das 10 às 6, Eleonora Sintra 468. No Tatuapé, telefone 6672-2582. Tem também a Eusebio Matoso, 191. É a continuação da Rebouças, esquina da Faria Lima, pertinho do Shopping Eldorado. Telefone lá, Ingrid? Lá é 8135354. Lembrando que lá tem estacionamento com manobrista. Aproveite. Vem logo. Tchau, tchau.